Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu estou aqui na beira dessa estrada, olha só Perto aqui desse canavial, ok? Um plantio muito bonito Para mostrar para vocês isso daqui Olha só pessoal Que coisa linda E dessa vez pessoal, lembrei de trazer aqui o esplazinho com água Para mostrar melhor para vocês, ok? Olha só Que linda essa formação aqui Aqui são vários minerais, tá pessoal? Não é uma coisa só não Aqui nós temos um pequeno geodinho de quartzo Quartzo citrino Que é uma das formas mais difíceis de você encontrar hoje Natural no mercado Olha só, aqui temos um pouco de ágata Olha que lindo pessoal Uma inclusão aqui de ágata O resto é até jaspe E olha que lindo Tem vários minerais juntos Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho Olha essa ágata Agora imagina como deve ser essa peça por dentro pessoal Porque ela é muito gigante Olha só Deixa eu olhar aqui esse lado vermelho Para ver o que é que tem Aqui né Olha só É muito bonita pessoal Essa pedra aqui Tem jaspes Olha esse colorido pessoal Caramba gente Eu não imaginava que ela fosse tão linda assim Tão colorida Depois eu vou vir aqui Meter a marreta Para arrancar esse chamboco aqui E levar para fazer Uma joia lapidada Ok? Vamos ver como é que vai ficar depois Pode me cobrar gente Nos comentários Tá? Que eu vou lapidar Vou lapidar essa gema Olha aqui mais um geodinho de quartzo Citrino Se tivesse como cortar essa pedra ao meio Gente Vocês iam ver uma coisa muito linda Porque ela é muito colorida por dentro Eu tenho certeza Se aqui na lateral Ela já é desse jeito Imagina por dentro Olha Vou dar um zoom aqui Para vocês verem melhor Olha isso gente Que coisa incrível gente E aqui do lado dela pessoal Já tem outra menorzinha Eu vou tirar ela aqui Ela está partida Olha pronto Aqui já deu bom Porque dá para mostrar para vocês Como é que é ela por dentro Olha que linda Vamos olhar ela aqui Para vocês verem como é que ela é por dentro Olha só Olha isso pessoal Que coisa linda Parece que foi desenhada a mão gente Olha que coisa linda gente Os veiozinhos de ága Estão passando no meio do jaspe Óxido de ferro Que é essas partes mais amareladas E vermelhas Gente Isso aqui é muito lindo Parece Que foi feito a mão né Olha que coisa mais linda E olha o tamanho também Comparação com a minha mão Pedra gigantesca aqui Ela deve ser igual Essa outra aqui maior né Deve ter se quebrado Em algum momento Mas Que coisa linda pessoal Essa aqui merece o like né Não é não pessoal Essa aqui é uma coisa linda pessoal Caramba Tem algumas inclusãozinha Bem pequena De opala aqui no meio Mas é quase imperceptível Mas que é linda é Nossa Se desse para fazer uma chapa dela Ficaria muito linda Tem uns cristalzinhos de quartos no meio Depois eu vou Vou mostrar mais alguns aqui E olha só pessoal Aqui dá pra ver ó Como elas vão se infiltrando na rocha A sílica Olha que lindo Os veiozinhos que elas vão entrando E vão se depositando em camadas E aí forma Esse mosaico tão lindo Que é essa pedra aqui Incrível pessoal Achada aqui ó Na beira da estrada Mostrando aqui Pra finalizar pessoal Mais um pouquinho aqui Dessa rocha gigante aqui Que coisa linda E da pequenininha aqui Eu dei sorte aqui De encontrá-la partida Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Pra que o YouTube te notifique Quando eu lançar vídeos novos Ok Fiquem todos com Deus E tchau tchau